Em Governador Valadares, um grupo de pessoas que se sente prejudicado pelo maior desastre ambiental do Brasil, a tragédia de Mariana, fizeram uma mobilização pacífica. O recado foi dado com faixas, cartazes, bandeiras e até caixões improvisados. É uma ação do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. O principal objetivo foi tratar sobre o direito de participação popular na repactuação do Rio Doce. Nós estamos aproximando já de oito anos sem quase que efetividade nenhuma das indenizações e também da solução. Nós tivemos há pouco em Mariana muitas pessoas que até perderam suas casas até hoje morando em casas que não são deles. Então é extremamente importante essa mobilização para poder mostrar para o Brasil, para as autoridades, que é necessário alguma solução. É necessário, chega de empurrar essa situação para frente. A Joel Medilha Brava, área rural de Governador Valadares, a agricultora foi uma das impactadas pela tragédia de Mariana. A convivência depois de sete anos, nove meses e vinte e cinco dias, tem sido uma convivência de impunidade. Porque não adianta as autoridades falarem que não sabem, porque já trouxe aqui em Governador Valadares o ZNJ, o doutor Luiz Serrano Bandeira. Já trouxe várias vezes, a gente compôs mesa na Câmara dos Deputados, também na Assembleia Legislativa de Minas, em todos os lugares possíveis. Ministério Público Estadual, a Força Tarefa, a gente traz eles aqui, a gente vai até eles, Ministério Público Estadual, para fazer essa denúncia. Porque desde 2016, a gente, como comissão de atingido de Governador Valadares, faz parte da condenação das comissões e vem nessa luta aí, para dias melhores, para uma repactuação justa, o direito nosso, e sim, tirar direito. Que é o direito que nós já conquistamos, hoje em dia eles estão querendo tirar. A manifestação faz parte de um cronograma de ações para pressionar os governos e autoridades a cobrarem das mineradoras responsáveis. Hoje a nossa mobilização reúne mais de 30 municípios da Bacia do Rio Doce, para nós pautarmos o direito da participação na repactuação Rio Doce. Esse é o nosso tema principal. Nós temos sonhos, nós temos propostas e nós queremos discutir com o Governo Federal, com o Governo Estadual e com todas as instituições envolvidas. Dentro da pauta a ser apresentada aos governos, está a proposta de ampliação de um auxílio para os atingidos. A barragem de Fundão, em Mariana, rompeu no dia 5 de novembro de 2015. Dezenove pessoas morreram. A lama atingiu o leito do Rio Doce, impactando cidades mineiras e capixabas. Uma das conquistas desta novela foi a decisão da corte britânica em tornar a Vale como ré no julgamento sobre o caso. Desde 2018, corre na Inglaterra um processo movido pelos representantes dos mais de 720 mil atingidos pela barragem de Fundão. Inicialmente, apenas a BHP Billington era ré na ação. Porém, a empresa anglo-australiana entrou com recurso e a corte inglesa incluiu a mineradora Vale também como ré na ação, já que as duas empresas detinham 50% dessa marca e está marcado para outubro do ano que vem um julgamento que vai definir a responsabilidade das mineradoras. De acordo com o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em governador Valadares, cerca de 200 mil pessoas só da cidade estão envolvidas na ação que tramita na Inglaterra. Hoje é uma ação que tem mais de 700 mil pessoas nessa ação na Inglaterra, incluindo igrejas, comércios, CNPJs. Tornou-se uma ação de grande monta. Temos índios, a comunidade indígena, os quilombolas, todas as comunidades estão fazendo parte. Por fim, os participantes da mobilização sairiam em caminhada pela cidade. Rio Caratinga pertence à Barra do Coieté, Rio Manhuaçu pertence à Imoréz, Rio Pancas pertence à Colatina, Rio Guandu pertence à Baixo Guandu, Lagoa do Paraná, Lagoa do Limão pertence à Linhares, Lagoa do Pau Grosso, Lagoa do Taboal, tudo pertence à Linhares. Água e peixe feita, análise desses locais. A Renova diz que a água está boa, o peixe está bom. Claro, não foi de lugar atingido. Por meio de nota, a Fundação Renova informa que existem dois caminhos para a solicitação de indenização. Por meio do sistema indenizatório simplificado, para os casos de difícil comprovação dos danos implementados, a partir de decisão da Quarta Vara Federal. Para quem tem danos comprovados, a indenização é realizada também pelo PIN, o Programa de Indenização Mediada. Até junho deste ano, mais de 423 mil pessoas receberam R$ 14,38 bilhões em indenizações e auxílios financeiros emergenciais. No total, foram destinados mais de R$ 30 bilhões às ações de reparação e compensação do rompimento. No total, foram destinados mais de R$ 14,38 bilhões em indenização.